Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bom? Hoje vim trazer a comparação para vocês desses dois produtinhos daqui que são produtinhos para ajudar a arrumar as sobrancelhas. Os dois são da marca da Melu e eu quero fazer a comparação da Serinha com vocês com o Rímel. Mas antes de tudo, você já se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com uma amiga de vocês que eu tenho certeza que elas vão amar e bora lá conferir comigo. Gente, o primeiro que eu comprei foi essa Serinha aqui da Melu. Olha o tanto que eu já usei. Eu comprei ele em abril do ano passado quando eu viajei. Aqui na minha cidade não tinha ainda. Então eu comprei lá, vai fazer um ano já que eu estou usando. Ele já está com um buraco aqui no meio e ele é bem consistente. Ele é uma cera mesmo, está vendo? Tem gente que para usar borrifa uma bruma ou coloca a aguinha aqui mesmo para ver se amolece um pouquinho. E eles realmente indicam fazer isso. Mas para mim, a melhor maneira de usar é usar ela nessa consistência que está aqui mesmo. Olha para vocês verem o tanto que eu uso esse produto aqui, olha. Eu acho o acabamento desse produto aqui impecável. Sério, eu amo demais. O único ruim é que agora, depois que fez esse buraco aqui, fica difícil para pegar o que tem aqui dentro. Mas eu dou meu jeitinho aí. Ele vem numa caixinha e vem também com um pincelzinho. Desse tamanho sim, mas é um pincel excelente assim para você aplicar esse produtinho na sobrancelha. Mas eu perdi o meu, né? Porque já tem bastante tempo, então eu perdi. Eu paguei R$12,00 nele na Shopee. Vocês conseguem comprar também com preço baratinho. Vou deixar até o link desse daqui e o do rímel também, para vocês verem. A embalagem dele é muito boazinha. Já vi gente falando bem e muita gente falando mal desse produto, que não curtiu o acabamento dele, que não curtiu como usar ele. Enfim, ele tem bem a texturinha daquele sabonete de glicerina. Já vi muita gente também usando esse sabonete de glicerina em barra. Que é tipo uma cera também para corrigir a sobrancelha. É a mesma consistência desse sabonete de glicerina da Granado em barra. E o outro é esse daqui, que ele é tipo um rímel, que é muito mais prático de você aplicar. Ele é incolor também. O aplicador dele é assim, igual um rímel mesmo. A embalagem dele é essa. E eu vou mostrar para vocês o acabamento que esse produto aqui dá e o da serinha dá. Mas primeiro vou começar pelo da serinha, que foi o que eu comprei primeiro, foi o que eu mais usei assim. Enfim, gente, eu não molho, tá? Vou usar esse pincelzinho aqui que eu tenho. Eu gosto de usar ele desse jeito que está aqui. Grossinho assim mesmo. Eu esfrego aqui assim, olha. E começo corrigindo a sobrancelha. Ele sai tipo, tá vendo? Uns pedacinhos assim. Isso me dá um pouquinho de rótulo, porque eu não gosto. Mas aí eu vou penteando, penteando, até ele sumir. Mas isso é uma das coisas que as pessoas não gostam e por isso que não curtiram muito. Ó, com uma passada ele já dá esse acabamento aqui da sobrancelha ficar super arrumada. Olha a comparação dessa daqui pra essa daqui. E eu juro pra vocês, gente, isso daqui fixa o dia inteiro, tá? Ele não sai depois de um tempo, não. Porque eu passo pra ir trabalhar, volta e isso ainda tá aqui ainda. Ainda tem que lavar pra tirar. Ele fica tipo depois um... Ah, é tipo uma maquiagem ali assim. Não precisa de muito. Conseguiram perceber, né? Que rapidinho a gente consegue aplicar. Mas ele dá um pouquinho mais de trabalho do que o do rímel. Porque já tá prontinho aqui, né, gente? Quando eu tô na correria, eu uso esse daqui. Mas o meu produto preferido é a serinha. Principalmente se eu for sair à noite. Que eu acho que ele dá um acabamento melhor. Ó, vou pegar aqui o pincelzinho do rímel. E vou começar. Você tá vendo que é mais difícil da gente arrumar o... Os pelinhos com esse produto aqui, eu gosto que eles ficam pra cima assim, olha. Tá vendo? Eu gosto desse acabamento. Tem gente que não gosta que penteia pro lado. Mas eu gosto do acabamento pra cima. E eu acho mais difícil fazer com o rímel. Mas ele é mais fácil de você aplicar na correria. Esse daqui eu ainda apliquei mais rápido hoje. Não sei porquê. Mas esse daqui... O rímel eu acho mais fácil de aplicar. Tá vendo? É muito difícil você... Como ele é muito molhado, é difícil de você arrumar do jeitinho que você quer. Mas chega uma hora que você consegue, olha. Mas esse daqui, depois que seca também, não sai. Ele também dura o dia todo. Isso eu não posso negar. Mas tem que esperar ele secar. Mesmo seco, ele dá um efeito de um acabamento mais molhadinho. Ó, repara bem. Esse daqui... E esse daqui. Esse daqui ele dá um acabamento mais arrumado, sabe? De um acabamento que tá fixo ali. E esse daqui ele dá um aspecto mais molhado. Ou seja, um aspecto mais natural da sobrancelha, sim. Me conta aqui nos comentários qual acabamento que vocês preferem. Se é esse aqui da serinha ou se é esse aqui do rímel. Eu, com certeza, gosto muito mais. Sendo que o preço dos dois é o mesmo, tá, gente? É preferência mesmo. Só queria mostrar pra vocês o acabamento dos dois. Como que é? Como que fica? Pra vocês terem uma noção, assim, antes de investir o dinheiro de vocês, antes de comprarem. Ó. Vocês têm alguma amiga também que tá nessa dúvida de qual produto investir? Manda esse vídeo pra ela que eu tenho certeza que ela vai gostar. Vou tá bem de perto pra vocês verem. E é sobre durabilidade dos dois. Mesma coisa, não tem diferença, tá? Preço dos dois, mesma coisa, não tem diferença. Coisa que disser é coisa de um real. Vou deixar link aqui na descrição pra vocês acharem lá na Shopee se vocês quiserem. Gente, tudo que eu indico pra vocês, eu sempre indico na Shopee. Porque lá tem o melhor preço e não tem frete. A maioria das coisas que a gente vai comprar na Shopee não tem frete. Enfim, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre algum desses dois produtinhos, deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou responder vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.